Olá minha gente, muito boa tarde, pois é. A ideia é a seguinte, vejam bem, nós vivemos uma sociedade totalmente deturpada, uma sociedade onde pessoas sem valor querem dar ordens a pessoas que têm alguns valores a preservar. E quais são esses valores? Algumas pessoas que gostam, por exemplo, de fazer o uso das suas genitárias das formas mais diversas possíveis, querem vir a me dar ordens sobre como eu, que sou hétero, devo usar as minhas genitárias. Esse é um ponto. Existem inúmeros outros, por exemplo, pessoas que estão já acostumadas a viver recebendo do dinheiro público ou propinas ou verbas essas que não lhes cabem, uma vez que não faz parte do seu salário, mas sim é uma coisa conquistada, digamos, de modo subterrâneo, de modo absurdo, de modo estranho. Eles querem que eu, que faço questão de trabalhar pelo meu salário ao final do mês, que eu passe, então, a querer buscar ajudar aquele também, aquela propina, aquela mala, enfim, tudo aquilo que ele acha que é o correto. Bom, primeiro que se é o correto para a vida dele, se é um problema dele, não é um problema meu, o que eu acho que é correto para a minha vida é o que determina a minha vida, o meu trâmite, os meus passos. E é assim que a gente tem que viver em sociedade. É claro que a sociedade que eu almejo, por exemplo, ela pensa um pouquinho distante disso, por exemplo, uma pessoa que está entrando na casa de outro e tirando do outro aquilo que não lhe pertence, ou seja, você entra no teu vizinho para tirar o que pertence ao teu vizinho para ter o benefício próprio, nessa sociedade que eu almejo, ela não prevê esse tipo de coisa. Muito ao contrário disso, ela prevê que o meu vizinho possa estar armado e, dessa forma, se defender de uma tal animosidade, ou de uma tal ganância, de uma tal tentativa de subtração daquilo que lhe é de direito. Veja, se você trabalhou para conquistar A ou B, não importa o que, não importa como você pagou, você trabalhou para conquistar aquilo, é justo que você tenha o direito de usufruir daquilo pelo que você trabalhou para conquistar. Agora, existem pessoas que não só não trabalharam para conquistar absolutamente nada, como não querem permitir que você usufrua daquilo pelo que você trabalhou a vida inteira. Além do fato de que eles julguem que você tenha, por exemplo, a obrigação de lhes sustentar, porque são, digamos, aspas, minorias. Bom, vamos avaliar o que seja minoria. Então, nós temos uma sociedade composta por brancos, negros, asiáticos, árabes, enfim, é uma sociedade bastante heterogênea, né? Ela não é homogênea, ela é bastante heterogênea, ela tem a multiplicidade de pessoas dentro de cada círculo. E cada círculo dessas pessoas, os negros, por exemplo, muita gente diz que negro é minoria. Bom, negro pode ser, por exemplo, minoria, talvez, num país onde a predominância do branco seja maior. Porém, o branco num país onde a predominância do negro seja maior, está clara e evidente. Quer dizer, você vai dizer aonde que eles são minorias. Então, uma vez que essas minorias são compostas dessa forma, você não pode dizer que haja uma minoria, por exemplo, minoria de mulheres. Não existe. Por quê? Porque a sociedade é composta por, digamos, mais ou menos, a grosso modo, seria 50% homem, macho, 50% fêmea. Muito bem. Então, nós temos ali, digamos, a balança está, digamos, equilibrada. Daí, dentro dessa sociedade entre machos, você encontra os homossexuais. Ainda assim, eu creio, creio firmemente nisso, se você colocar na balança aqueles que gostam de ser homossexuais e os que querem continuar sendo heterossexuais, eu creio que você, com certeza, conseguirá um mesmo equilíbrio na balança. Ainda que a pessoa lá não seja totalmente fora do armário, digamos que ela está um pouco fora do armário, ela já tem uma tendência homossexual, portanto, ela está equilibrando os pratos da balança. Ou ela aceita o homossexualismo, e assim, ela também está equilibrando os pratos da balança. Eu não estou dizendo com isso que alguém tenha que ser contra ou tenha que ser a favor, de maneira alguma. Eu creio que existem pessoas que não só não gostam de abacate, como não suportam ver a fruta. E é um direito que assiste àquela pessoa. Ou será que, por acaso, pelo fato dela não gostar de abacate, não puder sequer ver a fruta, ela está afadada a ser exterminada do convívio com a raça humana? Não. Muito ao contrário disso, ela tem todo o direito a ter esse aspas, esse aspas, asco àquela fruta. Porque, afinal de contas, faz parte do eu dela. Existem pessoas que comem cérebro de macaco. Outras que jamais suportariam ver o cérebro do macaco num prato para ser comido. Outras que prefeririam, ao contrário daquilo, um prato de alface. Outras que vão preferir um prato de uma carne muito bem passada. Outras que preferirão a mesma carne mal passada. Como a gente chama aqui no sul, o boi quase vivo, quase andando. O boi no pasto. Ou seja, a carne ainda gritando. O boi mugindo. É um direito que assiste. Existem pessoas hoje na China que comem animais vivos. Claro que não é o chinês como um todo. Elementar. Ainda, em qualquer lugar deste mundo, ainda na Crocolândia, você vai encontrar algumas pessoas que não querem saber de craque. Estão ali por outros motivos que não o craque necessariamente. Mas não deixa de estar ali. Por quê? Porque a vida, as contingências da vida, o levaram a esse ponto. Quer dizer, o que você pretende me ensinar, você que gosta de fazer da tua vida um verdadeiro inferno, por exemplo? Eu avalio dessa forma aqueles que são, por exemplo, antifascistas. Hoje surgiu essa moda antifascista num país onde não temos ideólogos fascistas. Mas tudo bem. Ou mesmo que tenha, teria ali um, dois, um, dez. Não tem problema nenhum. Mas vamos voltar lá. Por que você que quer ser antifascista quer incutir no meu modo de viver um modo de viver que seja adequado ao teu, uma vez que para que você consiga atingir os teus objetivos, você se transmuta em um ser totalmente abominável que sai quebrando tudo, matando quem quer que esteja à tua frente e contrário às tuas ideias. Meu querido, eu quero ser anticomunista, eu quero ser patriota, eu quero ser antifascista, eu quero ser anti-black blocs, anti-antifascista, eu quero ser, e tudo do meu jeito, sem sair com soco inglês no bolso, sem sair com canivetes no bolso, e não quero simplesmente sair matando a quem quer que esteja contrário à minha modalidade de pensamento. É uma questão daquilo que eu acho que tem que ser a vida. E não como você acha que a vida tem que ser. Você que adora sair mascarado nas ruas, que adora sair com socos inglês nos bolsos, ou canivetes nos bolsos, para mim, você não passa de um criminoso, um bandido, uma pessoa que sai e que numa passeata fura o outro ou corta o outro porque tem uma arma branca nas mãos, não é uma pessoa voltada para a paz, ainda que esteja gritando paz, 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 paz. Não se trata disso. Então não adianta você querer incutir no meu modo de vida aquilo que você pensa que possa ser bom para a tua vida, porque para a minha vida já tenho eu definido os caminhos pelos quais eu gostaria de andar. E mesmo que eu porventura venha a errar nos meus caminhos, Ora, eu gostaria muito de poder errar nos meus caminhos, porque você, com o teu direito de errar, já viveu o teu período onde você achou que a sociedade deveria ser desta ou daquela forma e entregou esse período a pessoas inescrupulosas, como tínhamos há bem poucos dias no Palácio da Alvorada e ainda temos em todos os segmentos da sociedade infiltrados nos mais diversos cargos pessoas que pensam exatamente como você, seu antifascista extrume da sociedade. Porque você não passa disso, um extrume social. Veja, eu não estou querendo dizer com isso que você não tenha o direito do outro à vida. Tem. Desde que você se comporte, desde que você aceite o direito do outro à vida, você tem o mesmo direito à vida. Agora, lembre-se de uma coisa. Nós temos também o direito de tirar do nosso meio, de circulação, aqueles que não permitem que a nossa sociedade esteja adequada àquilo que nós sonhamos, àquilo que nós almejamos. Almejar uma vida social mais tranquila, menos desgastante, mais próspera, mais rica, mais amorosa. É o sonho da maioria do povo e não importa aonde quer que você ande, o povo pensa dessa forma. O homem, e por sua natureza, ele quer viver em paz e em harmonia. É claro que, muitas vezes, daí, por discordâncias, ele acaba conseguindo esses revezes da sorte que o conduzem para atos beligerantes, como os que estamos vendo em nossa sociedade. porém, não quer dizer que você esteja correto. Você continua sendo o extrume social. E note que você não é bem o cocô do cavalo do bandido. Não. Você é o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Porque você não chegou à competência ainda, sequer, de ser o próprio bandido. Porque você é apenas um marionete nas mãos de uma de uma gama muito grande de pessoas que estão fazendo de você o que querem. Aqueles mesmos que te conduziram e juntamente contigo a sociedade quase como um todo a se trancar dentro de casa porque senão seria preso, seria batido, seria arrebentado, enfim, e com aquela cantilena fica em casa senão você vai morrer. Então, dessa forma, eles incutiram o medo na tua cabeça e na cabeça da maioria. E você está reagindo quase que 100% justamente a esse primeiro essa primeira ordem de comando. A ordem de comando que te foi dada foi tenha medo. E agora estão dizendo por causa do teu medo você vai agir assim, assim, assim e assado. E se você não agir assim, assim, assim e assado você terá esta, esta ou aquela consequência. a sociedade, meu querido, ela é feita para o convívio entre diversas pessoas. Convívio e não embate. É o convívio. O embate no campo das ideias ele é sempre muito bem-vindo. Sentamos os dois numa mesa, colocamos nossas ideias na mesa e deixamos que elas entrem no maior conflito sem o menor problema. ao cabo daquele debate nós pegamos cada um de nós as nossas ideias, colocamos-las em nossas cabeças e seguimos o nosso caminho. Daquilo tudo que você me falou eu vou avaliar o que presta e o que prestar aos meus olhos eu assimilo e o que não prestar eu jogo fora no lixo da mesma forma que você o fará com tudo aquilo que eu te passei. e isso não nos faz inimigos. Muito ao contrário disso nos faz cidadãos do mesmo digamos quintal cidadãos do mesmo quintal onde nós podemos sim debater ideias mas permitir um ao outro que viva em harmonia quer dizer permitir um ao outro que viva em harmonia dentro de padrões clássicos como não roubar não matar não estuprar não agredir que são os padrões morais clássicos básicos para a vida social e para uma vida adequada em sociedade ou seja você não pode matar se matar creio tem que haver uma punição à altura daquilo que você fez e não se trata da lei de Aburabi olho por olho dente por dente não trata-se tão somente de que você não pode matar e se matar terá que pagar por teu crime o pagamento pelo crime é a tua exclusão da sociedade seja de que forma for se nossa sociedade vier a adotar a pena de morte por conta disso você talvez tenha que passar pela pena de morte e isso não é um problema meu isso é um problema da sociedade como um todo ela vota ela escolhe aquilo que ela quer seguir agora vocês estão nos induzindo justamente a buscar meios de contê-los ainda que seja a tapas porque vocês não querem o convívio social nós tivemos inúmeros movimentos no Brasil que foram feitos em função de um patriotismo a favor daquele que nós elegemos 57 milhões de pessoas segundo o TSE elegeram Bolsonaro ora se elegemos com 57 milhões de pessoas uma pessoa para nos representar nós queremos exigimos e fazemos de questão de que esse nosso representante nos represente durante o período que ele é adequado ainda que te desagrade e por que isso? porque durante o período que você pode fazer a cagada que você quis fazer você o fez foi eleito aquilo que vocês suspeitavam ser adequado assumiu fez cumpriu o período que ele tinha que cumprir e acabou não esquecendo que ele a quem eu me refiro foi Lula não preciso voltar muito lá atrás mas se quiser nós podemos debater Collor Fernando Henrique etc porque é tudo farinha do mesmo saco não tem problema nenhum mas de qualquer forma nós estamos nos atendo a Lula e agora a Bolsonaro Lula foi eleito em 2002 e saiu de lá praticamente em 2010 quer dizer oito anos de poder e ele fez o que fez ele destruiu o que quis da forma que quis enriqueceu a quem ele quis e da forma como ele achou que devia hoje existem crimes dele sendo julgados pipocando em todo o país e quer você goste quer não ele já foi inclusive preso depois dele não satisfeito em ter governado oito anos ou ter desgovernado esta máquina administrativa por oito anos ele colocou outra que iria governar mais quatro essa outra gostou do poder e fez tudo para se reeleger reelegida ela começou a governar outros quatro ela também iria ter mais oito anos só que o próprio partido a própria base aliada o MDB inclusive que foi vice-presidente da chapa da sua candidata optou por derrubá-la não fui eu que derrubei não fomos nós que a derrubamos foi o próprio partido aliás não foi nem você petista idiota extrume social que a derrubou não não foi nem você quem a derrubou foram Renan Calheiros Cunha Temer Zé Dirceu Lula da Silva a corja de sempre que aliás hoje está todo mundo enrolado dos governadores do Rio de Janeiro se não me engano não tem um vivo que não esteja preso e o que está aspas no comando é capaz de ir preso a qualquer instante que é o Witzel ou seja o Rio de Janeiro inclusive a gente percebe ser assim o caldeirão do diabo é onde ele coloca todo mundo ali para fazer aquilo que a escória que poderá representar o Rio de Janeiro bom o assunto era esse então para de ser um extrume social e vá viver a tua vida adequadamente e permitir ao outro que a viva adequadamente um grande abraço que Deus te abençoe que Deus te proteja que Deus te guarde que Deus te liberte que Deus te restaure lembrando sempre que o Brasil é acima de tudo e que Deus é acima de todos quer você goste quer não e é por isso que nós vamos lutar e é por isso que nós queremos ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Selva Aço Aço